E aí pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Pessoal, nesse vídeo eu vim ensinar você a como está ganhando esta conquista aqui, neste mapa aqui. Quando você ganhar esta conquista, pessoal, e voltar para o mapa do evento que vai começar dia 25, o jogo vai ver que você completou uma das missões e vai conceder para você 100 bolinhas para você juntar e comprar recompensas para o seu avatar. Beleza? Então, bora lá para o vídeo e ensinar como está ganhando esta conquista. O link do mapa está na descrição, vocês vão vir aqui para o mapa, tá bom? Já deixa aquele like e se inscreve no canal que eu vou estar ensinando como está ganhando em vários mapas para vocês juntarem bolinhas suficientes para vocês estarem comprando as recompensas para o seu avatar no mapa do evento, tá bom? Então, bora lá. Vocês vão começar aqui, vocês vão clicar aqui e aqui vai aparecer esta paradinha aqui, tá vendo? Do evento, tá vendo? Vocês vão clicar aqui e vocês vão vir para cá. Aqui você precisa estar coletando 10 abóboras, tá bom? Então, vocês vão vir aqui pelo mapa, é bem simplesinho esse parcozinho aqui, ó. Você vai pegar aqui a primeira, como vocês podem ver, tá? Aí você vai ver onde está a próxima, né? É bem simples, mas eu vou ensinar, né? Porque por mais ser assim, as pessoas não sabem, né? Até eu não sabia, eu tive que aprender sozinho, né? E essa aqui é uma das missões fáceis, né? Vocês podem ver, tem mais uma ali, ó. A gente já tem duas, né? Vou pegar aqui mais uma, muito simples. Inclusive, ele já vai se inscrever. Ó, aqui já tem duas, ó. Olha aí, ó. Já temos até quatro abobrinhas aqui, ó. Só nessa daqui, tá bom? E, então, já vai deixando aquele like, se inscreva também. Confere o meu canal principal, que é o Tática 21. Lá onde eu posto os vídeos de vazamento e tem gratuito, tá? Estou postando vídeo no meu canal secundário aqui, porque é bastante vídeo para estar publicando, tá bom? Então, ó, já temos seis abobrinhas. Vamos estar vindo aqui para a próxima. Deixa eu ver se aqui em cima tem mais alguma. Aqui em cima tem mais uma, ó. Como vocês podem ver. É só vocês ficarem procurando, ó. Novamente apareceu duas aqui, ó. E é só voltar aqui, ó. Pegar essas duas. E ali vai ter mais uma. Olha só que bacana, tá bom? Ó, como vocês podem ver. Vai completar aqui as dez. Completando as dez, vai aparecer essa paradinha. E vou estar ganhando a conquista, como vocês podem ver. Tá bom? Ó, vou vir aqui, ó. Vou atualizar a conquista. Como vocês podem ver, consegui a conquista. Agora, quando o mapa do evento começar no dia 25, você vai vir nesse mapa. O jogo vai ver que você completou uma das missões e vai conceder para você aí 100 moedas para você juntar e comprar recompensas, tá bom? Então, isso aí, galera. Ficando por aqui, né? A gente vai estar no próximo vídeo. E... E... E...